Mostra ela, o dia do fabuloso. Você viu que tem judeus na minha mesa? Não é a sua mesa, é da lanchonete, comporte sim. Três ovos bem mexidos, duas salsichas, seis tiras de bacon com fritas. Fritas hoje, hum! Um bife pequeno e café com creme adocicado. Você vai morrer cedo com essa dieta, sabia? Todos nós vamos morrer um dia. Eu vou, você vai e, pelo que parece, seu filho também. Parker, ainda há tempo para reverter a situação. Nós podemos... Calha sua boca, ou eu! Ou o quê? O que vai fazer? Vai atirar em mim? Não seria uma ideia. Controla o seu cachorro! Ei, somos nós, seus idiotas! Sua bunda está gigante, deixamos que fosse um dragão. Não, calma, tudo bem, tudo bem. Ela é uma amiga. Você assustou ele? Eu assustei ele? Quem é ele? A Astrid Banguela. Banguela Astrid. Em Castri, na costa de Creta, eu vi que identificou remanescentes de um acampamento diferente de qualquer outro que ele já explorou. Então ela me disse que tinha terminado com o Joey e isso foi um pouco porque ela gostava de mim. Aham, claro, é. E você sabe que eu sempre fui afim da Charlie, desde que a gente se conheceu. Eu sei, eu sei. Foi bem difícil para você. Bem, uma coisa leva a outra. De repente, a gente se beijou. Será que o Joey vai ficar bravo comigo? Eu não sei, Ross. Eu realmente não sei. Eu tenho que achar ele. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Também acho. Onde eles estão? Eles estão na cozinha preparando comida para a gente. Eles são ótimos, não são? Vamos na hora fora daqui. Por quê? O que você fez no banheiro? Eu nem cheguei até o banheiro. Encontrei o filho deles no caminho e ele não sabia que era adotado. Então, uma pequena chance de eu ter contado para ele. Olá, senhor Reddy. Nossa. Ei. Você fez alguma coisa no cabelo. Estava um pouco demais, não é? Não, nada disso. Essa é a moda hoje em dia, não é mesmo? É, ela realça as minhas expressões faciais. Exatamente. Realça as suas expressões faciais. Nós vamos agora para o escritório. Casamento lésbico? Como eles escolhem o noivo? É no cara ou coroa? É, no cara ou coroa. O que foi, gente? Não posso perguntar? É uma pergunta legítima. Eu tenho ótimos nomes para os nossos filhos. Bem originais. Quer ouvir? Tá pronta? Ah, é? O que é isso? Linguagem de sinais? Não. Sete. Sete, Constanza. É sério? É. É um ótimo nome para menino e para menina. Tanto faz. Eu não acho. Isso não é um nome. É um número. Esse vai ser o nome. Não, não vai não. Nenhum filho meu jamais vai se chamar Sete. Não, não vai não. Não, não vai não. Não, não vai não. Não, não vai não.